E bloqueia pra eu não te ver E bloqueia pra eu não te ver Vai dançar que mais E por essas duas da memória Você põe teu danço De mais a minha vida Não quero te odiar Vendo suas novas comunicações E vai não te surpreender Ritualmente eu te confiei Sou imaturo demais Pra seguir você E bloqueia pra eu não te ver E bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Pra seguir você E bloqueia pra eu não te ver 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 E bloqueia pra eu não te ver